Uma Lange, um MTV, um M4 e um carregador superlente. Before Grip. Ganhar não vou ganhar merda nenhuma, aposto contigo. Correram para as 20 homens lá para dentro. O outro tempo que vi cá fora, matá-los. Absoluto. E digo-te mais, está na sala do fundo. Já foste? Como é que o gajo não te matou? Olha o gajo aqui na... Nessa linha do Sniper é capaz de estar na parte do bar. Cuidado que tem um aí na parte daquela... Da parte da frente, do lado direito. Ai, és tu que estás a disparar? Tirar silenciador. Esperai. Já tens um gajo aqui no cantinho da sala do lado direito. Já tens um gajo aqui no cantinho da sala do lado direito. O que é isso? Vou sair... Estou aqui fora... Na parte de baixados... Vais avançar... Estava a passos... O gajo ainda está aqui no canto, posso vir? O gajo não sabe onde é que levou os tiros. O que está aqui saiu daqui, não sei onde é que ele está. Ele já solta um 10 no servidor, não sei se metade dele já vai usar. Ele está em que lado está o gajo? Frente? O que é isso? No route? De madeira? Já estou a ver. Não está aí, não é? Cuidado, está um aqui. Matou-me, matou-me. Estão atrás. Não sei. Estão mais gajos. Como é que eu vou voltar? Espera aí, nem sei se tem gajos. Vou ver se tem gajos. Olha, tenho. Estão a meter uma faquinha. Estão a meter uma faquinha. Há uma anaconda. Caralho, os gajos estiveram lá fora tanto tempo à espera e um gajo só entraram quando entrei. Estou entrando, estou entrando. Já encher-te? Vai sair? Fica aí, a primeira pessoa no canto. Vai salvar o fundo. Vai sair? Vai sair? É. 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 É, tem não.